A CIDADE NO BRASIL A Casa Relógio de Sol encontra-se rodeada por uma vasta área de vinhas, onde aqui se produz um dos melhores néctares que só a terra nos pode oferecer. O vinho. Já imaginou como seria acordar em uma bela manhã e tomar um saboroso pequeno almoço olhando um vasto manto verde, onde se produz o melhor vinho do Porto? Pois bem, é desta forma e bem que a Casa Relógio de Sol gosta de receber os seus clientes, sendo um espaço muito acolhedor e bem situado. Com espaçosos quartos, modernos, climatizados, equipados com camas muito grandes, TV, LCD e uma casa de banho individual, estes oferecem o máximo conforto e qualidade, através dos pisos em madeira, tecidos leves, cores quentes e pormenores elegantes. Venha comprovar você mesmo e fique a conhecer a bela região de Lamego e a Casa Relógio de Sol, situada ali bem perto das margens de Douro. Ao nos visitar, irá conhecer admiráveis panoramas dos extensos vales onde nasce o vinho do Porto. Contudo, existem outros locais que o levam a viajar na história de uma das mais belas regiões do nosso país. Desde o Museu do Douro, a Sé Catedral de Lamego, Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, o Teatro Ribeiro Conceição, o Museu do Lamego e muitos outros lugares a descobrir. Casa Relógio de Sol. Com toda a certeza que este irá ser o seu espaço de eleição, após o primeiro dia que nos visitar. Saiba mais em www.casarelojedesol.com e desfrute de momentos de autêntico lazer e tranquilidade. Que só a Casa Relógio de Sol, turismo rural em Lamego, lhe poderá oferecer. Lhe poderá oferecer. Legenda Adriana Zanotto